Bom, vamos atualizar os números de hoje da pandemia, lembrando que ontem o estado de São Paulo alegou problemas técnicos e não atualizou os dados. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 7 milhões 110 mil casos da doença, são quase 185 mil mortos. Foram 1.092 novos registros de óbito só nas últimas 24 horas. É o maior número assim diário nos últimos três meses. Também entre ontem e hoje, 45 mil pessoas se recuperaram. No total, nós já temos 6 milhões 177 mil pacientes curados e mais de 747 mil em acompanhamento.